Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje é uma espécie, digamos, de apresentação, não é bem um tutorial, uma apresentação de um trabalho feito pelo amigo Rui Fonte e Ângelo, duas pessoas fantásticas aí para a comunidade, digamos, de pessoas com deficiência visual e então eles desenvolveram um add-on, digamos, um complemento para NVDA chamado Translate. O que faz esse Translate, pessoal? Justamente isso traduz realmente de idiomas estrangeiros para o idioma que nós definimos no NVDA, vá lá, ou seja, faz uma tradução automática e automaticamente detecta o idioma da língua em que estão, automaticamente faz a tradução e dá-nos automaticamente também o resultado dessa mesma tradução. Ou seja, é uma excelente ferramenta para tradução dos jogos, pessoal. Já alguns falaram aí, porquê é que tu não apresentas o JGT? O JGT traduz automaticamente, é fantástico. Pois é, pessoal, mas o JGT não tinha tradução para português, muitos de vocês já usam o JGT mesmo para espanhol, mas chegou agora finalmente a nossa vez, graças ao Ângelo e ao Rui Fontes, agora realmente temos um add-on que traduz para português. E ao contrário do JGT, pessoal, este aqui não é preciso registar, dar o nosso e-mail, não é preciso configurar, não é preciso nada. É só ativar, usar e quando não quisermos jogar mais, desativamos. Então, sem mais demora, vou-vos mostrar como aplicar esse add-on. Não tenho nada a perceber, tem aqui um detalhezinho que eu quero que vocês reparem. Para já vou pôr a velocidade mais lenta. Está aqui um jogo chamado The Road Trades, também, teoricamente, penso em hoje fazer também o lançamento deste jogo. Vamos a ver se consigo subi-lo também a tempo. Será o tutorial de hoje. Então, ele está em inglês e a voz sai em inglês, como vocês veem ainda, para o leitor de ecrã. Então, vamos mostrar como instalar e configurar o add-on Translate. Vamos ali a ele buscar o tal. Vamos ali a ele buscar o tal. Aqui. Então este é o tal add-on desenvolvido pelo Rui Fonte e pelo Ângelo, e vou adorar entrar nele. Dou enter, digo sim. Vou adorar entrar para iniciar. E mais simples do que isto para instalar, não existe pessoal, está instalado o Translate. Agora um detalhe que aqui me acontece pessoal, não sei porque é que me aconteceu isso, mas vocês se forem aqui, fiz insert N para ouvir o NVDA. Se vocês entrarem aqui em preferências, agora em configurações, dentro de programas tem a opção configurações. E está aqui a gerais. Agora vou dar tab nos gerais. É isto que diz pessoal, ele diz que é pré-definição do utilizador. Se eu deixar esta opção aqui, o Translate traduz-me para inglês. Então para que isso não aconteça, eu vou tirar de pré-definição do Windows. E vou pôr português-Portugal, que eu sou português de Portugal, vocês podem pôr português-Brasil, que o resultado será o mesmo. E agora vou tab até aplicar. Vou dar enter então, pelo reiniciar. E agora sim pessoal, ele está configurado para traduzir para português. Não esqueçam deste detalhezinho, para vocês tirem o idioma do NVDA de pré-definição do Windows e colocam em PT, para que o resultado saia para português. De resto pessoal, não temos que fazer mais configurações nenhumas no Translate. Pronto, como vocês veem, ele está em inglês, não é? Como é que nós ativamos e desativamos o Translate? É com Insert, Shift, Ctrl, T. As quatro teclas ao mesmo tempo pessoal. Insert, Shift, Ctrl, T. Tradução ativada. Ele disse, tradução ativada. Pessoal, uma coisa importante. Aqui eu estou com uma internet super lenta, eu vou fazer downloads, ela não passa dos 300KBs. Portanto, eu acho que é por isso que o tradutor funciona um bocadinho mais lento. Acho que em computadores rápidos o resultado será melhor. No entanto, tem que haver sempre carregamento da tradução, informação, bem informação. Há sempre um tempo que se perde, mesmo em máquinas rápidas. O JGT, enquanto está à espera para traduzir, dá um beepzinho. Aqui o Translate não dá, mas de qualquer das formas é uma questão de nós esperarmos. Já dei Insert, Shift, Ctrl, T. Ele ativou. Se eu quiser desativar, é exatamente a mesma combinação de teclas. Eu vou fazer ó. Translation disabled. Ele disse Translation disabled. Vamos outra vez, Ctrl, Insert, Shift, T para ativar. Transmução ativada. Eu gosto de usar, pessoal, este complemento tendo o NVDA em silêncio. Como eu tenho o NVDA em versão portátil, é Insert, Shift, Z. Se fosse, neste caso, versão de notebook que eu escolhi. Se vocês tiverem a versão normal, em Insert, Shift, S. E eu vou ter que fazer em Insert, Shift, Z porque estou com o tal notebook. Modo de suspensão ativado. Ele disse Modo de suspensão ativado. Jogo de jogador único. Jogo multiplayer. E olhem, pessoal, já está a sair em tradução. Primeira opção, jogo multiplayer. Jogo de jogador único. Jogo de jogador único. Opções de jogo. Opções de jogo. Misturados. E sair do jogo. Oh, maravilha. Já está traduzido para português de uma forma automática. Não faço controle vírgula. Não faço F12. Não faço nada, pessoal. Faz tudo automático. Parabéns, Rui. Parabéns, Ângelo. Excelente trabalho. Há aqui opções de jogo, como por exemplo. Opções. 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 Nickname. Aqui não traduz. É o nosso nickname de jogo. Também isto aqui, em termos de jogo, acho que nem tradução tem. Não é o nosso nome de perfil. Vai lá. Voz. Voz. Se nós quisermos tirar daqui, tem definido para... Mas para este aqui é para quando vos quiser mostrar o jogo. Aqui o mais importante é vocês verem como funciona o tradutor. Pronto. E vão sair então deste jogo. Vamos voltar. Estrada para a raiva. Estrada para a raiva. Route to Rage. É exatamente isto que significa. Até o nome do jogo traduz. Pessoal. Insert. Shift. Control. T. Ah, eu tenho que ativar o... Tenho que tirar de modo suspensão. Insert. Shift. Z para tirar. Vamos... Muito boa. A tradução está excelente. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau. 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 Obrigado.